Oi, tudo bom? Eu sou o professor Bito Enes da oficina de bateria e nós hoje vamos estar dando continuidade no exercício anterior que eu trabalhei com o paradigma de marcando com o bumbum e agora a gente vai estar dando, variando, fazendo a variação nas peças tá ok? Lembrando do paradigma de direita, esquerda, direita, direita esquerda, direita, esquerda, esquerda agora a gente vai trabalhar variando, ok? Então vamos lá marcando com o bumbum mais uma vez, devagar e aumentando a velocidade vamos lá e aí e aí ok? treina aumentando a velocidade sempre começa lento, aumenta a velocidade trabalhando sempre, marcando o bumbum tá? Ou marcando com o tempo também ou pé direito ou pé esquerdo ok? Um abração tá? então vamos lá e aí Tá vendo?